Desta vida, cumprida a sol Sou Caipira, Pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou Caipira, Pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida O meu pai foi peão, minha mãe em solidão Meus irmãos perderam-se na vida, à custa de aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se a sorte, eu não sei, nunca vi Sou Caipira, Pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou Caipira, Pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir, e rumaria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Sou Caipira, Pira, Pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou Caipira, Pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Que lindo, obrigada Muito obrigada Cris Soares, Juliano Bezerra, sejam muito bem-vindos Estamos começando, quero você comigo Temos essa presença ilustre do Cris Soares Muito obrigada por estar aqui Eu já sei que você trouxe uma seleção de músicas maravilhosas Juliano Bezerra, que está te acompanhando aqui nesse piano maravilhoso Esse piano é uma coisa boa de tocar, não é? Dá vontade de levar pra casa Outro dia eu sentei aqui, eu não toco mais quase, absolutamente nada Mas até inventei aqui um pouco E dá vontade de ficar nele, né? Que delícia que é esse piano É, isso aí é bonito Cris, você está fazendo um trabalho muito bonito E já há algum tempo, né? Eu tenho visto aqui seus CDs Hoje você trouxe algumas músicas pra gente Trouxe A gente tem dois CDs, né? O Jesus e Eu e o Deus é Fiel Lançados em 2016 e 2019 E agora a gente já tem uma série de canções Já são praticamente quatro canções Já depois do CD Deus é Fiel Que a gente já lançou nas plataformas E tem mais músicas vindo por aí E hoje, se Deus quiser A gente vai apresentar uma música de Nossa Senhora Que está no CD Deus é Fiel Que é a mãe da igreja Que é fantástica essa música Então eu quero ouvir daqui a pouquinho, tá bom? Fica aí com a gente Agora, gente Eu vou pedir só uma música Um pedacinho, não precisa ser inteira Já que estamos falando de fé Pode ser uma aí que esteja no seu coração Que talvez fale do poder da oração, da fé Fica à vontade Cris Estamos ao vivo pra todo o Brasil nesse feriado E quem sabe, como diz o Faustão Faz amor Meu pensamento Vive em você A luz do meu viver A luz do meu viver Que a noite do meu viver Que que a que se mexe nochmal que a que se mexe Sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz deste olhar. Cura minhas feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar. Mesmo o ferido de espinhos, me ajuda a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivie o peso da cruz. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Na minha vida, do meu destino. O meu caminho, cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim em tuas mãos. Aumenta a minha fé e a calma, cuida do meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia e o perdão. Pobres pecadores, ó mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Da minha vida, do meu destino. Do meu caminho. Nossa Senhora, cuida de mim. Cris Soares, será que eu posso pedir música? Pode. Pode. Posso, se vocês me permitem. Eu vou escolher aqui, tá? Deixa eu ver. Pode ser qualquer uma dessas? A gente preparou a mãe da igreja. Mas essa eu queria deixar para o fim de tudo. Estou pensando em deixar essa para o fim de tudo. A música Deus é Fiel é uma música que tem um testemunho muito bonito, né? Então manda essa, quero conhecer. Tá bom. Vamos? Deus é Fiel. E Ele é. Ele não te desampara, Ele te encoraja, Ele tem misericórdia, Ele devolve a tua fé. Ele não te entristece, Ele te cura e te salva, Ele te dá seu amor, Ele deu seu filho por você. Deus é fiel para te honrar, Deus é fiel para te amar, Deus é fiel para te levar. Deus é fiel para te levar ao seu reino, ao seu paraíso, ao seu paraíso, ao seu paraíso. Deus é fiel para te levar. Ele não julga a ninguém, Ele te dá consolo no seu caminhar, Ele te dá o secar para beber. Ele deu seu filho por você. Deus é fiel para te levar. Deus é fiel para te levar ao seu reino, ao seu paraíso. Deus é fiel para te levar ao seu paraíso, ao seu paraíso. Deus é fiel para te levar. E a minha esposa, ela não é de cantar Aí quando o médico falou, olha, você está grávida E está grávida de um menino E a gente voltava pra casa e ela cantava a música Deus é fiel pra te honrar Porque Ele é fiel pra honrar a gente Com certeza, que lindo Continue crendo, minha amiga, meu amigo Continue pedindo a Deus pra renovar a sua fé Continue pedindo a Deus pra você sentir o primeiro amor Então é importante a gente sentir esse primeiro amor Sabe o que é o primeiro amor? É quando a gente tem aquele primeiro encontro com Deus Que a gente fala Entendi o propósito da vida Entendi o que de fato importa Que você volte a sentir esse amor por Jesus Tá bom? Eu volto aqui já já Pra gente continuar com música Mas eu vou pedir também Ao mesmo tempo pro Cris Tocar a música que você preparou especial Pra data de hoje E aí a gente Conversa um pouquinho com o pai Depois eu converso e peço mais música pra vocês Tá bom? O que a gente vai ouvir então? Maria é mãe da igreja Então vamos lá, gente Olha, mais uma música pra vocês E essa o Cris trouxe pra gente De forma muito especial Com muito carinho E nesse meio tempo Eu também vou convidar O Padre Kleber Pra entrar aqui Porque ele vai conversar com a gente Sobre essa data Tão importante Pra toda a igreja católica Mãe do novo homem Mãe da salvação Maria, mãe da igreja Para nós Intercessão Virgem concebida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Jesus Meu Redentor Maria, nossa mãe O caminho a Jesus Me ajuda a seguir O caminho para o céu Maria, nossa mãe O caminho a Jesus Me ajuda a seguir O caminho para o céu Jesus foi quem nos disse Filhos, eis tua mãe Mulher, eis o teu filho Permanecei com esse amor Virgem concebida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Jesus Meu Redentor Maria, nossa mãe Maria, nossa mãe O caminho a Jesus Me ajuda a seguir O caminho para o céu Maria, nossa mãe Mãe do meu Senhor O caminho a Jesus Me ajuda a seguir O caminho para o céu O caminho para o céu Não falei, né? Juliana Pila Ela está lá no Juliana Pila Artes Muito obrigada pelo presente lindo Juliano Bezerra Mais uma vez Muito obrigada E a gente E a gente termina agradecendo A sua presença A sua companhia A sua amizade Que Deus te abençoe Da cabeça aos pés Um beijo grande Para todos E amanhã tem mais Vida Melhor Tchau, gente Vamos de música Para todas as crianças Feliz dia das crianças Principalmente para as nossas Pedrinho, Cris Soares, Clara e Carol É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ou de ló Desta vida Cumprida A sol Sou caipira Pira Pora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha Vida Sou caipira Pira